Oi gente, hoje a Anvisa liberou a aplicação da vacina da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos de idade. Então, a Secretaria Municipal de Saúde aqui do Rio disse que aguarda mais orientações do órgão e também do Ministério da Saúde para poder remanejar, replanejar a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município. E, além disso, também espera a chegada de uma nova remessa, porque o município do Rio aplica também a dose de reforço e precisa de mais vacinas para poder começar essa campanha na faixa etária, então, de 5 a 11 anos de idade. Bom, as prefeituras de Macaé, São Gonçalo e também Magé disseram que também aguardam orientações para seguir um novo protocolo de vacinação e, em Duque de Caxias, Campos dos Goitacazes, as secretarias de saúde informaram que devem iniciar a vacinação assim que o Ministério da Saúde liberar mais doses, então, para esse público. E a Prefeitura de Campos disse ainda que vai utilizar a mesma estrutura de etapas anteriores da vacinação. A Prefeitura de São João de Meriti disse que não vai aderir à vacinação porque ainda não recebeu notificação do Ministério da Saúde. A dosagem da vacina para esse público vai ser menor, vai ser de um terço em relação à vacina utilizada em maiores de 12 anos. Segundo a Anvisa, a proposta é ter frascos diferentes, com uma dosagem específica para cada grupo e, segundo a Pfizer, essa diferenciação vai ser por cores. Então, os recipientes devem ser roxos para adultos e adolescentes e laranja para crianças. A Secretaria de Estado de Saúde disse que é papel do Ministério da Saúde a liberação da vacina para esse público e também as orientações, inclusive a liberação de novas remessas, mas até agora o Ministério da Saúde ainda não se pronunciou sobre o assunto.